A vida inteira o outro é que aumenta, é uma coisa mais normal do mundo. Agora eles vêm falar que a maioria dos municípios não vai apagar o teste da certeza por causa do fundo de participação, de repasso do governo federal. Eu acho que quando eles, já que as pessoas estão perseguindo, não vou falar o jornal, mas alguns diretores do jornal, já que a questão de que estão em campo, né, e que está perseguindo o governo federal, pode ser devido a publicar e orientar o prefeito a cobrar impostos das grandes empresas que não pagam, que com esse dinheiro o prefeito vai pagar o 10% de volta. Se ele cobrar os impostos das grandes empresas de Altenas, com certeza, que no outro dos impostos de um ano, dá para pagar o 10% dos servidores de Altenas. Muito obrigado, professor. Obrigado.